Olá, aqui é a Andrea Boone, psicopedagoga sistêmica e ativista quântica. Eu quero hoje partilhar um texto que eu recebi aqui no WhatsApp e que achei interessante, porém, nós precisamos ampliar a nossa percepção sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Fico pensando se as famílias dessas 3.400 pessoas que sequer poderão enterrar os seus mortos ou as 33.000 famílias infectadas estão preocupadas com o ano letivo, com o dever de casa. Sou professora, trabalho com educação desde sempre, acredito na importância da educação, mas, sinceramente, é preciso dimensionar a importância das coisas em cada momento. As crianças estão confusas, angustiadas, assustadas, apreensivas, tanto quanto nós. As crianças, às vezes até mais, porque as pequenas não compreendem bem o que está se passando. Pais de classe média, preocupadíssimos com o conteúdo escolar. Entendo, mas agora é hora de investir no conteúdo humano. Cozinhe para elas, arrume a casa com elas, ensine sobre higiene, sobre cuidado. Cante com elas, conte histórias, faça pipoca, compartilhe desenhos, filmes, converse com eles, leiam juntos. Aproveite para conhecer o seu filho, saber o que sente, pensa. Quem é essa pessoinha que você leva e traz para a escola, para a natação, para o balé, para o inglês? Mostre para elas fotos antigas da sua infância, deixe que elas conheçam a história de quem é esse adulto que está por trás. Existem muitos conteúdos que podemos aproveitar para desenvolver nesse tempo de crise e reclusão, que são essenciais para a formação desse ser humano. Conteúdos que andam bem negligenciados. Pode deixar para depois, ensinamentos de frações, expressões numéricas, pronomes, orações, subordinadas, adversativas, como se deve e não essa faça à distância. E ele seguirá o curso normal da sua vida. Daqui a alguns anos, você vai lembrar da pandemia, da quarentena, da insegurança, da angústia. Mas seu filho poderá se lembrar como o melhor tempo que teve ao lado dos pais. Bela reflexão. É isso mesmo. Nesse momento, nós estamos fazendo essa interiorização, buscando esse interno, olhando de forma diferente para as relações. Isso está acontecendo com todos nós. E a gente precisa aproveitar esse momento precioso. Mas tem uma pequena observação que eu quero fazer nesse texto. A gente não pode colocar os conteúdos escolares como se fosse um grande peso, um grande sofrimento, uma grande imposição. Não é isso. Dentro desse espaço saudável de casa, é possível sim sentar para estudar com o seu filho. Desde que seja leve, que seja construtivo, que seja prazeroso, que seja uma troca produtiva. Só é pesado o conteúdo, a escola, a relação familiar com o conteúdo, quando isso é pesado dentro da gente. Então, podemos sim encontrar estratégias de desenvolver atividades, se aproveitar aí a ferramenta que a gente tem, que é o online, e tornar o momento de estudo associado com esse momento de prazer. A gente se fortalece. Mas também, não precisa ser. Precisa ser apenas se for importante para todos. Tá bom? Então, vamos ficar no meio do caminho. Nem totalmente negligenciar esse conteúdo escolar que as crianças precisam e nem ter esse apego de que eu tenho, porque tenho que fazer isso com peso e com obrigação. Vamos no meio do caminho, vamos no tempo, no nosso tempo. Vamos nas nossas possibilidades e vamos ajudar as crianças a crescerem também com isso. Nós estamos associando os conteúdos com a vida, com as nossas experiências, dar um outro sentido, um sentido de proximidade, de afeto, um sentido de prazer em aprender. Porque a escola, gente, ela é muito responsável em transmitir o conteúdo, não é? Só que os pais podem também fazer essa outra parte, que é o vínculo afetivo com a aprendizagem. O vínculo afetivo com a aprendizagem pode acontecer nesse ambiente tão gostoso que é a família. Tá? Então, que a gente possa ter essa sabedoria de conduzir bem as nossas crianças quando for necessário. A escola daqui a pouquinho volta. Um grande abraço de luz.